Eu vou parar no ar, me desculpem, mas agora eu posso atender o celular Olha como é que não tá, estilo magnata, nós tem ouro, nós tem par Estrancha da nossa raça, de sonar, de azira, as bandida me ligou Todas já tão na hora, a galvinha aqui já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Todas já tão na hora, a galvinha aqui já chegou